Passa um passe download, uma chamada chamada Passa um passe, um passe, um passe, re 상ada Passa em casa, to te esperando, to te esperando Passa em casa, to te esperando, to te esperando Estou esperando visitar đang impaciente e aflita Se você não passa no porro, tô quase bom, tô quase bom Estou empolgando o seu corpo, tô quase bom, tô quase bom Vida sem graça se você não passa no porro Já estou pedindo que quase o tempo fosse lá Passa o gol com os lençóis, passe agora Faz sempre que o momento vai ficar com os sonhos Passa em casa, tô te esperando, tô te esperando Passa em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visita, tô impaciente e aflita Se você não passa no porro, tô quase bom, tô quase bom Estou empolgando o seu corpo, tô quase bom, tô quase bom Vida sem graça se você não passa no porro Já estou pedindo que... Lá, 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 lá... Põ, põ, põ... Do violão e da guitarra, Chico Salém Na bateria, Curumim No baixo, Betão Aguiar Nos teclados, Lima Passa o tempo, as estações não passam com o Brasil Passa em casa, todos esperamos, todos esperamos Passa em casa, todos esperamos, todos esperamos Estou esperando visita, tão impaciente e aflita Se você não passa no morro, por causa de novo, por causa de novo Estou implorando socorro, por causa de novo, por causa de novo Estou implorando socorro, por causa de novo Estou implorando socorro, por causa de novo, por causa de novo Vou, vou, vou